É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Tudo que quer de mim, irreais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now even if you hold yourself I want you To get a cue from this person And who would posit you There is a disconnection To see through this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que quer me dar, é demais É demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Now we're falling Falling, falling Into the night Falling, falling, falling Into the night Vou encontrar de dois Now we're falling, falling, falling Into the night And I'm falling falling, falling Into the night Falling falling, falling Into the night Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.